Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite, Angelo Rios. E agora estamos aqui, ó, trabalhando como motorista de aplicativo, né, como Uber. Bom, eu só estou na plataforma Uber. Bom, hoje eu vou falar sobre a greve, né, a greve que teve, a paralisação que teve no dia 3 de novembro. Eu aderi que essa dia 3, embora não tenha sortido tanto efeito assim, foi importante sim, porque muitos companheiros aí pararam, né, muitos amigos nossos aí pararam, aderiram. Muitos continuaram, né, sempre tem aqueles, acho que a maioria, a grande maioria parou. E eu também vou parar dia 15. Dia 15 vai ser mais importante, gente, porque vai ser mais divulgado. Aqui dentro do meu carro eu fiz uma placa, eu vou mostrar pra vocês. Eu fiz com canetinha e coloquei uma fita isolante, aquela fita transparente. Olha aqui, ficou muito feio. Mas olha aqui, eu vou mostrar pra vocês como vai ser difícil mostrar. Olha aí, ó, greve dos motoristas de aplicativo, tal, 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 dia 15 do 11, tá vendo? Eu fiz isso e muitos, muitos passageiros estão perguntando sobre essa paralisação. Olha, vai ter mesmo a paralisação de vocês no dia 15, mas como que é? Vocês estão reivindicando o quê? Muitas pessoas estão perguntando. As nossas reivindicações são de melhorias, né, na segurança, que os aplicativos desenvolvam mais formas aí de estar protegendo seus motoristas. A principal delas, que é a baixa tarifa, né, tá muito baixo o valor da corrida. Então, assim, é um absurdo muito grande o que vem acontecendo, né? As tarifas... Eu já fiz corrida de R$2,00, R$2,50 de lucro. E aparece no aplicativo R$2,00, R$2,50, que é o lucro. Aí quando você chega pra cobrar, a corrida deu R$3,00, R$3,00 e pouco, sabe? Então é um absurdo. Eu ainda tenho um pouco de vantagem, que eu já estou no nível platina. Então eu tô pegando muita promoção, muito dinâmico, alguns passageiros selecionados. Mas não tá fácil pra ninguém, sabe? Tá muito difícil. Agora, hoje mesmo, eu estou vendo aí no Facebook, no grupo do Facebook lá de Roraima, um grupo de notícias, né? Que, acho que é Roraima, notícias 24 horas, que o motorista de aplicativo, o motorista da Uber foi encontrado morto. Eu já estava acompanhando esse caso. E a polícia tinha encontrado o carro dele incendiado, é o carro dele todo incendiado, e não tinha encontrado o corpo, nem ele, nem vivo, nem nada. Aí parece que de ontem pra hoje encontraram o corpo dele num lixão, lá em Roraima, cara. Coisa triste. Tá tendo manifestação dos motoristas lá, pelo esse irmão nosso que perdeu a vida, que morreu por esses vagabundos, pelos marginais. E eu vejo, assim, muita desunião com os motoristas, principalmente esse novo pessoal que tá vindo, que vem, que tá entrando agora. E não pode ter essa desunião, né, cara? Você tá entrando agora, você tá se iludindo com uma coisa que a gente rala muito pra ganhar, cara, sabe? É uma coisa assim, às vezes, né, o seu companheiro, você entrou na plataforma agora, o companheiro que te indicou, porque a indicação, quem te indicou já tá ganhando um dinheirinho. Já teve época da Uber tá pagando R$ 700 por indicação, R$ 500, R$ 200, e agora eles estão pagando, parece que R$ 50 só, por indicação. Depende da quebrada, né, da sua quebrada. Então, assim, tem que haver essa união entre os motoristas de aplicativo. Uber 99, os motoristas. Tem que haver união, sim. Tem que haver união, tem que ver alguma organização pra tá ajustando isso, pra gente tá se unindo. Não adianta youtuber se unir, ah, um youtuber fala isso, fala, não, isso não vai resolver muita coisa. Tem que haver um líder, tem que haver um grupo, pra tá elegendo alguém, pra tá representando essa classe, pra tá levando material de divulgação na televisão, na rádio, nos jornais, sabe? Tem que ter uma equipe formada disso, umas pessoas competentes pra tá trabalhando nisso, pra tá dedicando pelo menos um pouco do seu tempo, trabalho de... um trabalho... como é que fala? Comunitário, não é um trabalho remunerado, né, um trabalho que a pessoa disponibiliza um pouco do seu tempo, uma espécie de associação, alguma coisa nesse sentido. Tem que ter, cara, porque essa desorganização que está havendo acaba causando muitas consequências, né? Mas a paralisação de ontem, dia 3, foi boa, foi legal. Eu vi que o mapa aqui na minha região ficou dinâmico o dia inteiro, e costumo não ficar. E do dia 15 eu tenho certeza que vai ser muito melhor. Vai ser melhor? Sim. Tô aqui pra divulgar bastante. Faça, você é motorista de aplicativo, faça como eu, faça igual eu fiz, coloque, escreva mesmo na caneta. Eu tenho computador, eu tenho, eu sou web design e tudo, mas eu não tenho impressora, né? E eu também não quero pegar, pôr um pendrive, achar uma lan house, hoje em dia nem existe mais lan house pra imprimir. Então, faz na caneta mesmo, na canetinha, pinta, coloca. Eu vou ver se eu arrumo um giz branco pra pintar lá, aqui atrás, no vidro do meu carro também, dia 3, paralisação. Dia 15 de novembro, paralisação total dos motoristas de aplicativo. Entendeu? E a gente tem que divulgar muito isso. Ó, vou pedir encarecidamente que você deixe o like no vídeo, se inscreva aqui no meu canal, vou fazer mais vídeos assim, tá? Deixar um pouquinho do meu tempo pra tá fazendo esse tipo de vídeo aqui. Olha aí, gente, ó. Olha aí que cena, que privilégio, né? Trabalhar assim, nesse cenário lindo e maravilhoso que nós temos aqui na Baixada Santista, que tava chovendo, tá vendo? Fiz uma penumbra, né? Choveu, tem umas nuvens feias ali por ali, mas o sol já tá ardendo aqui de novo, eu tô querendo descer do carro um pouco, esticar as canelas, mas não dá. Já vou ligar o aplicativo e colocar pra rodar, porque aqui, ó, é o que nós precisamos, é de dinheiro, segurança, e precisamos também de confiança. A gente tem que sair pra trabalhar tranquilo, sossegado, sabendo que você vai fazer ali suas 12 horas por dia, porque a vida de quem trabalha aqui não é 6, 8 horas, é 12. E ainda tem mano, tem colega nosso aí que bate as 12 horas na Uber e liga 99 e faz 20, 25 horas por dia. No ano passado eu fiz isso. É muito perigoso e muito arriscado. Mas não dá, esse ano eu não tô fazendo nada disso. Eu faço 9, 10, 12 horas estourando no máximo, porque só dessa forma eu consigo levar alguma coisa pra minha família. Porque tá muito ruim, gente. Tá muito barato. O que ajuda muito também é o troco que as pessoas deixam. Às vezes a corrida deu 8,60, a pessoa dá 10 reais, mas não, tá pago. Às vezes deu 11,50, a pessoa dá 12, tá pago. Isso aqui alivia muito ainda. Porque se não fosse por isso, cara, e são poucos, viu, que fazem isso. Não são todos os passageiros que fazem isso, né? São pouquíssimos. Tem gente que exige até os seus 10 centavos de troco. Gente, um beijo no coração de todo mundo. Deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Valeu. Valeu. Tchau. 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 Tchau.